O Senado é muito importante, é uma das casas de referência da democracia brasileira. Aqui são feitas leis, aqui é feito o controle das ações dos poderes públicos, de modo geral. Estou muito feliz, muito honrado com a confiança do povo do Maranhão que me trouxe ao Senado. Estou temporariamente nessa missão, sob convocação do presidente Lula, exercer o Ministério da Justiça e Segurança Pública, mas também sempre, de algum modo, presente aqui no Senado. A primeira suplente, Ana Paula, vai assumir o mandato e estarei em constante diálogo com a bancada federal maranhense, na Câmara, no Senado e no próprio Ministério, ajudando o nosso Estado, ajudando o Brasil. Estou surpreso com a reeleição do Senado do Pacheco? Não, eu acreditava numa vitória expressiva, a vitória veio e estou muito feliz com esse resultado.